As imagens da intolerância no trânsito. A moto é arrastada pelo carro depois de uma briga entre os condutores em Vila Velha. O empresário, que dirigia o carro, afirma que não encostou na moto. Eu não encostei nele, meu. Eu desviei dele, pisei ali, tinha uma areia e saí meio torto. Advogado é preso, acusado de transmitir ordem de assassinato na serra. O alvo foi um homem que acabou morto a facadas e teve o corpo carbonizado. Perseguição e acidente na serra. Criminosos acabaram batendo o carro após trocar tiros com a polícia. E uma doença silenciosa que atinge 400 mil pessoas por ano no país, a trombose. Como fazer para ter um diagnóstico precoce e buscar tratamento? Os detalhes agora no TN2. As imagens são fortes e tudo acontece muito rápido. O veículo parece estar na cola do motoqueiro, que cai e bate na calçada. Repare que, ao cair, a vítima é arremessada contra o chão e bate com a cabeça. Deste outro ângulo, é possível ver que, após o acidente, o motorista do carro segue adiante, enquanto o motociclista continua caído, esperando por socorro. O dono do carro é este senhor, que prefere não ser identificado. Ele nos recebeu na casa dele e contou a sua versão do que aconteceu. Ele bateu no meio fio e caiu lá, porque se eu batesse nele, ele caía onde? Em cima do meu parabrisa. Ele cai em cima do meu parabrisa? Tem isso ali? Eu não encostei nele o meu carro, tem freio ABS. Eu desviei dele, pisei ali, tinha uma areia e saí meio torto. Por isso que eu peguei, eu não ia nem esbarrar nada. O senhor não teve a intenção de esbarrar nele, então? Nenhum, vou estragar meu carro em cima dele e matar o cara, não sou doido. Sobre ter seguido adiante depois do acidente, o motorista afirma que só não parou exatamente no local, porque ficou com medo de represália, mas que não pensou em fugir. Carro vazando água, entendeu? Eu ia acabar de fundir o motor, quanto custa o motor do carro? Vou fundir? Não, eu parei lá embaixo, porque tinha 30 pessoas lá, o motoqueiro a favor dele. Olha, quantos estavam a meu favor? E ele ainda é louco, se ele faz isso com polícia militar, o cara matava ele. O cara que ele meteu a mão na cintura, eu que não tenho revólver, não sou assassino. Mas se é uma polícia, pegar o revólver e tirar um tiro nele. O motoqueiro é um jovem de 24 anos, ele quebrou o fêmur e deslocou o ombro. Está internado no hospital e de lá gravou um vídeo para a nossa produção. Ele afirma que não houve chute no retrovisor e que foi perseguido. Quando eu passei por ele pela glória, ele me fechou. Aí, nisso que ele me fechou, eu buzinei para ele. Aí parei do lado dele e falei, você é louco, cara? Você faz isso e mata alguém, aí ele empodou o dedo para o meu lado, me xingou de tudo quanto é tipo de nome. Quando eu passei por ele pelo semáforo, ele alegou que eu teria chutado o retrovisor dele. Mas só que eu tenho um vídeo provando que o retrovisor dele está intacto e que o carro dele está intacto. Esta jovem, que prefere não ser identificada, é amiga da vítima. Ela conta a reação que teve quando viu o vídeo. Foi de angústia, primeiramente porque a cena é muito forte e também de tristeza por ver a reação do ser humano, a frieza dele. Teve testemunha que falou que no momento que o motociclista estava no chão, gritando de dor, ele ainda estava lá atacando verbalmente. A mãe do jovem também conversou com a nossa equipe. Ela acredita que o filho foi vítima de intolerância e está assustada com o que aconteceu. O ser humano está sem amor. Poderia ter, entre os dois, desculpa, eu fiz alguma coisa, mas não, não houve isso. O cara ficou bravo e foi para cima do meu filho. E nem desculpa nem de um nem de outro, porque o resultado do caso foi isso. Meu filho quase morto. Entendeu que podia estar morto hoje, não podia estar nem lá com ele, mas Deus é muito bom. E eu fico revoltada com tudo isso que acontece. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Testemunhas serão ouvidas pela polícia e cabe à justiça decidir quem está errado. A guarda municipal de Vila Velha, que atendeu a essa ocorrência, pede mais gentileza dos motoristas. Por mais que não pareça, mas o veículo, ele é uma arma na mão de qualquer um. O veículo, ele pode cheirar a vida de outra pessoa, ele pode trazer lesões permanentes para a vida toda dessa pessoa. Nunca entre em uma discussão no trânsito. Está na cadeia o homem acusado de ter sequestrado uma monitora de vã escolar no sul do estado. Tiago de Lima Costa, de 36 anos, se apresentou na Delegacia de Itapemirim, acompanhado do advogado. Ele foi reconhecido por testemunhas como sendo um dos sequestradores. A vítima foi levada enquanto estava trabalhando e só foi localizada no dia seguinte, depois de ficar cerca de 24 horas em poder do suspeito. Tiago foi levado para o centro de detenção provisória de Marataízes. E teve perseguição policial e acidente na serra. Os criminosos chegaram a trocar tiros com a polícia. Vamos ver. A perseguição começou por volta de 3 horas da tarde em Bicanga, na serra. Dois policiais em motos faziam o patrulhamento quando o motorista deste carro fez uma manobra brusca, que chamou a atenção dos militares. Os agentes pediram apoio a outras viaturas, que conseguiram cercar o carro na rodovia ES-010. Os suspeitos só pararam porque colidiram com o canteiro da via e acabaram rodando. Dois tiros ainda atingiram a lateral do veículo e até um cachorro da polícia ajudou na busca por drogas. De acordo com a polícia, quatro homens estavam no veículo e todos eles tinham problemas com a justiça. O motorista aparentava estar embriagado. O segundo rapaz usava tornozeleira eletrônica. O terceiro tinha acabado de sair da prisão na noite de ontem. E ainda no veículo foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína para consumo. A suspeita dos policiais que iniciaram a perseguição é de que o carro foi roubado pelos homens. Moradores de Bicanga já tinham informado que um veículo diferente estaria circulando pelo bairro. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional da serra. E essa ocorrência ainda está em andamento. Três homens foram presos após aplicar o golpe do bilhete premiado em uma senhora no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os três suspeitos foram detidos por policiais que já investigavam o grupo. Para aplicar o golpe, eles afirmam ter ganhado 15 milhões na loteria. Mas para receber o prêmio, precisam de ajuda. Eles ganham a confiança da vítima e pedem parte do valor como garantia. Depois fogem com o dinheiro e deixam a pessoa no prejuízo. A polícia ainda não divulgou detalhes desse caso que aconteceu em Jardim da Penha. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de uma doença silenciosa que atinge milhares de pessoas no Brasil. A trombose. Você fica agora com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta já já. Agora a gente vai falar de uma doença silenciosa, a trombose. Ela atinge 400 mil pessoas por ano no país e se não for descoberta logo, pode até matar. Há um mês e meio, a Cleide viu a vida dela mudar completamente. Ela perdeu parte da perna esquerda. Foi vítima de trombose, uma doença que não possui um sintoma característico e que acaba confundindo até mesmo os especialistas. Eu comecei com dores nas pernas. E essas dores, às vezes, elas confundem. Pode ser um ciático, uma coluna. Então, eu fui o primeiro angiologista. E acaba que não deu em nada. Então, ele falou que eu não tinha nada. Com isso, eu também não tomei mais nenhuma providência. As dores voltaram meses depois. E ela só foi descobrir que sofria de aterosclerose dos membros inferiores pesquisando na internet. Comecei a colocar os meus sintomas. Tudo que eu sentia, que era pé dormente, perna fria, pé frio, dificuldade de andar direto uns 50 metros sem parar. E aí, dentro do que eu pesquisei, deu a aterosclerose dos membros inferiores. A trombose é uma doença silenciosa que faz duas vítimas a cada mil pessoas por ano. E a taxa de recorrência nessas pessoas que já tiveram o problema é de 25%. A cada ano, no Brasil, cerca de 400 mil pacientes sofrem com a doença. A trombose nada mais é do que um coágulo que se forma dentro de um vaso, principalmente nos membros inferiores. E que, se não diagnosticado a tempo, esse coágulo pode se soltar, se desprender e migrar para o pulmão, causando o que nós chamamos de embolia pulmonar, que é um estágio avançado dessa complicação da trombose menosa e, por muitas vezes, leva à fatalidade. Varizes e úlcera nas pernas também são sintomas de estágio avançado da trombose. Ela pode ir desde sintoma nenhum até sintomas bastante fáceis de serem diagnosticados. Então, ele começa com uma dor súbita no membro, geralmente num membro só, que combina com um edema, um aumento do volume desse membro e que leva o paciente ao pronto-socorro, muitas vezes, por um diagnóstico simples, de um problema ortopédico, mas que, na realidade, é um coágulo que está se formando na perna desse indivíduo. Pessoas que sofreram grandes fraturas são mais propensas a doenças. Gestantes e mulheres que usam anticoncepcional, pacientes com câncer e fumantes também precisam ficar alerta. Cleide, com 52 anos, estava fora da faixa etária de risco, mas agora aprende a viver uma nova vida. Eu tenho uma família que me dá muito apoio. A gente é cristão, como eu te disse, então a gente crê muito no Senhor e eu creio que essa força vem dele. Hoje eu posso te dizer que eu estou bem fortalecida e crendo que eu vou ter uma vida normal e que tudo vai passar. É isso aí, toda força para ela é o que a gente deseja, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus